Com o Seguro Auto, você assegura a proteção que seu carro merece. Sabemos o quanto o seu veículo é valioso pra você e por isso oferecemos a segurança e tranquilidade que precisa para dirigir com confiança. Contrate e tenha certeza de que seu veículo está realmente protegido. Com o Seguro Auto, você dirige com total confiança e ainda conta com as melhores coberturas, assistência 24 horas e muito mais. É segurança pra você a qualquer hora, em qualquer lugar. Seguro Baza, o seguro feito pra você. Aponte a câmera do seu smartphone e saiba mais.